E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial para você que vem acompanhando o canal Bora Brasil Um abração especial para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos Hoje eu vou estar mostrando vocês aqui um pouquinho dos filhotes de Akira e Barão Os bichinhos de sotaque cresce, né? Estão mostrando umas fotinhas aí desde o primeiro dia até hoje, né? Que estão aí com 19 dias, hoje na gravação desse vídeo, estão com 19 dias futuramente, né? A gente vai estar aí gravando mais até eles completarem os seus 45 dias, né? Que aí eu vou estar passando para o pessoal E o seguinte galera, a gente tinha feito um vídeo passado E a gente tinha feito essas camisas improvisadas em casa A gente pegou uma imagem aí bacana e a gente alterou algumas coisinhas simples, né? E a gente fez essas camisas, né? É bem simples mesmo, né? A gente fez aí usando spray e a gente fez também usando tinta para tecido, ok? Aí algumas pessoas tentaram fazer, algumas pessoas conseguiram, infelizmente outras não, né? Mas se você quer só um exemplo, a pessoa pode estar usando também outros tipos de desenho Até mesmo criar o desenho, né? Não, gente? Aí pode fazer a camisa aí do jeito que quiser, né? Até mesmo colocar o seu próprio cão, fazer da forma que quiser Porém tem que ter uma certa habilidade aí para poder fazer o molde Aí é como apareceu muita gente querendo comprar camisa Muita gente perguntando se eu vendi isso, tipo de coisa Infelizmente a gente não está vendendo camisa aqui, ok? Mas se aparecer aí, né? Eu gostaria de saber você que está acompanhando o canal Bora Brasil Se você tem uma loja, se você mexe com pet shops, esse tipo de coisa E ou então mexe com rações, esse tipo de coisa Se quiser patrocinar o canal Bora Brasil Estou à disposição É só me chamar no Facebook Que a gente vai estar te divulgando aqui, ok? E a gente está precisando aí de um parceiro para poder ajudar a gente Fazer algumas camisas legais, né? Com os patrocinadores a gente coloca atrás E a gente vai estar procurando aí distribuir essas camisas aqui no canal Com preço bem bom, ok? Porque a gente vai ter que pagar frete, esse tipo de coisa E como muita gente pediu Então a gente vai estar tentando fazer essas camisas, ok? Então galera, vamos lá com o vídeo, né? Mostrando para vocês que o vídeo dos filhotinhos de Akira Espero que gostem Bora lá? Tchau 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 Pois é galera, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E como muita gente está perguntando Se eu vou vender os filhotes e tal, coisa do tipo Não é bem vender Eu estou pedindo aí uma contribuição pelos filhotes Para a gente poder estar trazendo um legítimo América Pitbull TRE Registrado na UKC aqui no canal, beleza? Porque eu vou pegar um cachorro desse e não vou pegar de graça Ok? É muito difícil Só se você está assistindo esse vídeo, né? Querer compartilhar com a gente um filhote, né? Querer doar para a gente um filhote Que aí a gente também vai estar doando aqui os filhotes, beleza? Como é difícil, né? A gente receber um de doação Então eu vou ter que comprar Então para mim comprar Eu vou ter que estar pedindo aí Uma ajuda, né? De custo Para me estar pegando esse filhote Trazendo aqui para o canal E a pessoa também Não vai estar, é como se diz assim Me doando o dinheiro Só se for, se quiser ajudar Mas Vou estar aí Disponibilizando filhotes aí De Barão e Akira Ok? Alguns já estão encomendados Mas não está praticamente 100% certo Mas A galera aí que tirou interesse É só me chamar no Facebook E a gente vai estar combinando certinho Beleza? Lembrando galera Que eu só estou Disponibilizando esses filhotes É para a gente estar trazendo Um legítimo América Pitbull Terrier Registrado na UKC Aqui para o canal E mostrando Como é realmente um filhote Um legítimo América Pitbull Terrier Mesmo Ok? Desde filhotinho Até adulto Como é o temperamento dele Com outros cães Com gente Esse tipo de coisa Treinamento Eu vou tentar fazer alguns treinamentos básicos Com ele Se Deus quiser A gente vai estar conseguindo Bater essa meta De estar trazendo um legítimo América Pitbull Terrier Registrado Aqui para o canal Ok? E aproveitando Mandando um abraço especial Para toda a galera de Goiás O pessoal também do Maranhão A galera de Brasília O pessoal de Taubaté Toda a galera também de Montes Claros O pessoal também de Janaúba A galera de Uberlândia O pessoal de Cuiabá Abração para todos vocês Abração também para toda a galera De Vitória da Conquista O pessoal também do Espírito Santo Todo o pessoal também do Ceará Galera de Fortaleza Abração especial para todos vocês E um abraço especial também Para toda a galera Que fala do Brasil Acompanhando o canal Bora Brasil Lá na Angola O pessoal também de Moçambique A galera também de Portugal Ok? Forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E assim você sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Eu sei que não precisa mudar Não precisa mudar Não, não, não Não, não, não Não, não, não